Fala galera, beleza? Mais um gameplay aqui no canal, trazendo aqui novamente dessa vez aqui ó Battlefield Battlefield 2042 e trazendo aqui pra vocês um modo novo de jogo que aparece que é esse Battlefield Road Tour. Pelo que eu tava vendo é um modo onde tem vários tipos de jogo num mapa bem grande. Eu joguei um pouquinho só pra testar pra ver qual é que é e vou resolver gravar pra mostrar pra vocês. Ó lá, é... vai ser modos de conquista e rush nos mapas de BF2042, BF3, BF2042 e BF2042. Lembrando aí, você quem é inscrito, deixa seu like, compartilha, se inscreve no canal, beleza? E ativa o sininho de notificação, vamos ver. Aí. Opa! É o BF3, é os mapas do BF3. Vamos de assalto primeiro, né? Eu vou pegar essa aqui ó. M16 é lógico. Tá, papapapapá. E aí galera? Pera aí, pera aí, pera aí. Ué, inimigo? Como assim? Pera aí, fi, pera aí. Pera aí, fi, pera aí. Pera aí, fi. Pera aí, fi. Ai, fi. Não, o cara vai ficar aqui para... Ah, bom. Ah, nós estamos no Casper Bonder aqui. Ah, aqui é da hora, aqui é da hora esse mapa. Lássico, BF3. Ixi, não mexe muito nessa arma aqui, pelo jeito. Pô, cara, vai ficar parado aqui, eu vou embora. Vou na facosa mesmo. Ó, ó. A1 e a D pode ser deles. A A. E a B tem que ser nós. Mas a C a gente disputa, mas não pode perder a nossa base aqui em cima não. Nós estamos atingindo um objetivo no Sector Alpha. É isso mesmo. Oh, meu Deus. Não, nós temos um homem aqui. É um morreu aqui, outra ali. Isso é suspeito, hein, cara. Vai, fi. Ah, tá. Vixi. Vamos pegar esse objetivo. Vamos lá pra C1 agora, brigar. Ah, velho. Não tem nenhum. M16, nada. Então, vamos pegar um carrinho aqui, né, porra. Ah, não. Isso é um Apache lá, velho. Ah, velho. Não tem pão correndo. Não tem pão esperando. Mano, a hora que eu chego com o bichinho morro. Ah, velho. É muita maldita. Muita maldade. Beleza, estamos controlando a maioria. Se não, mano, foi isso que ele disse. Morreu. Confesso que eu não estava mais vendo ele, não. Eu não estou vendo. Se tem alguém aqui, eu não estou vendo. Aqui não é. Porra, estamos pegando a área de novo. Reloadado. Vamos lá. Posição marcada com isso. Tem alguém aqui? Ah, tá bom. O Sector Loss está se tornando inmanageável. Vem de volta em controle. Enemies estão pegando o Sector Alpha. Essa área parece que o Trump. Os hostiles estão nos dirigindo. Não deixe isso se tornando inmanageável. O Sector Loss está se tornando inmanageável. Ah, tem mais de um, velho. Olha aí, na minha orelha. Cadê aqui? Oh. Não, vai perder assim, ó. Eu vou... Ah, não tem um veículo, velho. Ah, agora tem todos. Eu vou de tanque, velho. Quero só ver. Não vou acertar, né? Não é mais. Não custa tentar, né? Não custa tentar, né? O Sector Delta está em frente. O Sector Delta está em frente. Friendly's assaulting an objective in Sector Alpha. We have to secure those sectors to move ahead of the enemy. Let's go. Heads up, we have an enemy helicopter in the area. Hostiles have taken Sector Charlie. We have to secure those sectors to move ahead of the enemy. volontiers have taken Sector Alpha. Good luck, bro. Applied Carbots Station and ready. Certeza que o Minara aqui ó Certo Estamos atacando um objetivo no Sector Alpha Apoca Certo Certo Apoca 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 O Sector Alpha é nosso, bom começo, estamos mantendo o controle do Sector Acontece o controle do Sector, nós mantemos a maturidade Vamos lá para a C agora Vamos lá para a C agora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Onde está a mira ali Toma! Eles controlam o Sector Charlie. Nós acabamos perdendo um objetivo. Os amigos assaltam um objetivo no Sector Alpha. Vamos! A nova posição marcada! Sector Charlie está segredido. Nós segredimos a maior parte do Sector. Sector Charlie está segredido. F***ing b**** Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, era amigo. Vamos lá. 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 Vitória. Vitória. Vamos lá. 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 Para, 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 calma, calma, calma. Eita, bexigueira. Já era para ter matado todo mundo ali. Não só dano não, velho. Ah, qual foi, velho? Vamos lá! Ah, cara, desculpe! Não é por normal não, mas... Vem, 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 vem! Vamos, vamos, vamos! Agora você deve fazer a força do terceiro. Os caras vêm assim pela beirada, mas não vai ter muito o que fazer não, os caras vêm pela beirada gente, dá a volta, ó lá, ó lá, ó, mira termal é isso mesmo, toma. e aí o xixi agora foi eu não tem munição porra quem aqui não tem ninguém aqui de munição véi e aí eu vou ter que me matar véi para te usar o que é que é isso véi cara a para 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 opa consegui munição só montar time só montar só montar ae ae os caras lá em cima meu, os caras lá em cima ó Vamo lá mano, vamo lá, vamo lá, vamo lá, cara plantou, cara plantou, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Vai armar não. Aí boa, boa. Ae, vencemo. Cara essa foi de boa, foi rapidinha essa partida, bem tranquila, bem tranquila mesmo. Ela desarmou o primeiro e o segundo né. É, esse modo de jogo já foi bem mais rapidinho, bem mais tranquilo, conseguimos defender bem a base ali. Mesmo com... mesmo com eles aparecendo logo em seguida ali, logo em cima. Pra que mais era só descer o morro né, já tava na nossa base ali. Mesmo assim não, o time conseguiu defender bem, foi da hora. Acho que eu vou fazer mais uma hein time. Fazer mais uma aqui pra ver se dá uma variada o mapa também. Vamo aqui galera. Ó, de novo voltamos pro Bad Company 2. Ó, vou usar essa arma com essa aqui, com C4 me dei bem né. Tá. Mira. Pula, 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 pula que deu ruim, pula que deu ruim, pula que deu ruim. Que que é isso, que que é isso? Eu vi que ele tava por aqui cara. Eu vi, ele tava aqui ó, cadê? Ae, pegamos. Opa, então realmente aquela minha teoria que eu falei do vídeo anterior. Se concretizou ó, nós está. Esse mapa é do BF. Do BF, é, esse mapa aqui é do BF 2042. Porém, estamos usando o... O pessoal do Bad Company né. Esse mesmo né. Isso. O pessoal daqui do Bad Company. Opa, tá um a um aqui agora. Ele vai tá aqui dentro, caramba. Ele tá por aqui ó. Sabia. Peguei. Gente, agora tá caindo... A um lá. Vou pegar aqui um veículo né. Opa. Tem alguém aqui. Ah, não acredito. Tomei, tomei. Deixa eu trocar de arma. Quero... Ah, peraí. Deixa eu trocar de arma não. Peraí. Customizar... Será que não tem... Ah, não vai ter velho. Eu queria colocar... Pra segurar embaixo. Sabe. Ah, não vai ser não. Vai ser todas assim. Então vamos embora nessa aqui mesmo. Ó. Ó. A2. O cara tá tomando o A2. Será que vai tá no mesmo lugar o... Ah, é. Tá no mesmo lugar o infeliz ó. Toma. Vichão tanque. Eu vou... Eu sei que não vai dar muito bom isso aqui meu. Ó. Faz cabum, oreudo! Faz cabum, palhaço! Rapaz, pior que deu certo! Eu não tava botando muita fé nisso aqui, não! Oh, bosta! Eita! Nojento! Coitado, o cara veio junto comigo só pra morrer. Pô, tem um time perdido lá na frente, eu vou com ele. Eu vou na C2 ali, onde que eu tava indo inicialmente. Aí eu tive que ir pra B, né? Então vou aqui pra C. Eles não tão lá na nossa A, então... Vou cutucar eles aqui, ó. Nossa, meu! O que é isso? As forças de frio estão dirigindo a base de fogo em Charlie. Ei, eu tenho um pedaço aqui. Ei, cara, vim pegar essa coisa! Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Vamos pra B agora ali, time. E dá o fora que já vem inimigo. Cuide! Oh, com button! Pera aí! Opa, tem mais aqui. Pula, pula, pula! Ae, pegamos a base B. Vou pegar na Charlie, mas a Brava é nossa. Deixa eu confirmar. C1 e C2. Cadê o carrinho aqui? Vamos de carrinho. Vamos de carrinho. E aí, cara? O maluco me atropelou aqui. Eu vi que tem um tanque ali, cara. Não, parça, você não fez essa merda. Eu vi que tem um tanque ali. 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 Bora lá. Bora lá, parceiro. C2, time, C2. Aí eles vão dar spawn lá atrás. Vão pegar as nossas bases lá de trás. Não tem problema não. Beleza, essa é a nossa. Só mais a 1. Não sei se eles vão dar respawn lá atrás. E pra tentar pegar a A, né? Olha, só tem a C. Tá com 5 de diferença. Tô chegando, tamo chegando, tamo chegando. Vixe, meu. Nossa, já tava aqui, velho. Revive aí, parça. Revive aí, parça. Revive aí. Valeu, meu querido. Vamos lá. Vamos lá. É um sniper. Revive aí, meu parça. Revive aí. Boa, valeu. Ah, de novo, velho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora não tem como reviver mesmo. Vamos lá. Os 라고 morre traz. CincoPA C, eu em Saint covid. Estamos rodando nosachados. Devolve. Vamos lá! Asражa na Equipe. Estamos por aqui. Vamos lá, velho. Tem um aquiversário cumprimento e começam lá. Nossa! Ahu... Olha lá em cima, quase que eu ainda peguei ele, foi mal pelo estouro aí galera, sem querer bater a mão aqui no microfone, vamos lá, estão pegando a água agora, estão aqui na nossa. Perderam também já, opa, estão lá na na outra A. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa velho, que veículo lento, tá um turbozinho aqui, né? Cadê? 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 O que é que o inimigo entrou? Um target. O Kali foi levado pelo inimigo. O que? Opa, estão lá, estão lá, estão lá. Perdemos, perdemos, peraí. Opa, não, aqui. Ah, 40 segundos, tá de brincadeira. O que é isso? 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 O cara tá ali, oh. Então tá, agora eu vou... O cara está aqui, né, Jelicopo? Ué, cadê eu? Saiu? Então tá, vamos pressionar então, vamos defender lá. Vixe, eu odeio eu entrar assim de peito aberto. Vamos lá um. Marque. Olhe essa última transmissão. O que é isso, meu? Vai acertar um cara aqui ainda. Bora lá pra A então, né? Vai acertar um cara aqui. Vai acertar um cara aqui. Vamos lá para o fogo de 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 fogo. Eu caí o ar. Parece que já está, já está. Vim para o fogo de fogo de fogo de fogo. Vamos lá para o fogo de fogo. Vai acertar um cara aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É, vamos lá. Vem para o fogo, dê. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ainda esse cara, velho. Que isso, velho. Ah. É, vive eu aqui, parça. Dá uma força aqui. Vem cá, cara. Dá uma moral, dá uma moral. Dá uma moral aqui, parça. É um covarde mesmo. Ele acatou meu carro. Ah, covarde. Esse é covarde, hein. Pelo amor de Deus. Opa. Ixi, velho. Eu vou aqui no esquadrão. Ah, o esquadrão tá snipando aqui. Ó. Opa. Ó. O inimigo abaixo. Opa. 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 Nós talvez estaremos gos e fizessem, mas nós podemos pegar o ar, pessoal! Apoio de trabalho disponível. Fala com a reunião. Apoio de trabalho. Apoio de trabalho. Bravo está chegando. Deve ser o enem. Apoio de trabalho. 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 Vixe! Ai, é tanque. Ó. Time. Ó, o esquadrão está aqui. Cara, se você está aqui, captura o que você pode. Estamos pegando. Ó. Eu não estou vendo. Posição clara e sob controle. Colocando os setores e fizesse, cara. F*** ninja, mantenha-se! Porra, um tanque? Pô cara, você já morreu e já se entregou, velho? Eu estava aqui para te ajudar. Eu estou vendo, tá? Com o direito de trabalho. Sector Charlie. Sextor. Sector Charlie é o nosso. Que negócio ela não está pronto? O que é feito? Que negócio é definitivamente não o carro. O que é feito? Nós temos um perifício, direito. Sector Bravo! Ó. Apoio de trabalho. Apoio de trabalho. Apoio de alguém. Explodiram. Explodiram. Eu vou para B velho. Eu vou para B lá. Eu vou para B lá. Eu vou aqui por baixo mesmo. Eu vou aqui mesmo. Vixe, 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 vixe. Eu vou aqui mesmo. Ixi, acho que eles já me viram aqui. Viro não. Ah, viu sim. Ah. Tá muito longe, cara? Dá um revive aqui, pássaro. Dá um revive aqui, quero que você... Ixi, tá longe que só. Tá longe que só. Ah, tão pegando ela de novo, velho. Então vamos aqui pra dar um help aqui pra galera. Senão eles tomaram todas as nossas bases. Só faltava até... Vixe, tem três aqui. Ó. Isso. Opa, eu vi cabeça. Pula. Peguei. Esses. Eles estão mecão, têm os espacios. Vou sair fora da sua miséria. Vixe, meu... Vamos levar a outra desculpação. Vamos dançar para o ato. Vou dar uma agachada aqui, recuperada aqui na live. Corro! Trita! Ah, qual foi? Ah, mas mesmo assim ganhamos. Mesmo assim ganhamos. Você exaustou as forças inimigas. Bom, galera, então o vídeo vai ficando por aqui. Essa foi uma ou duas partidas, ou três, se não me engano. Agora, foi umas duas, três, né, do BF 2042, mostrando um novo modo de jogar. Esse tour mundial, onde ele vai pelos mapas dos BF e seus personagens, mesclando, né? Então, galera, se você gostou, deixa seu like, compartilha, se inscreve no canal, beleza? E ativa o sininho de notificação, pra você não perder nada, nem uma novidade aqui do canal, beleza? É isso aí, galera. Valeu, falou! Fui! 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 Fui!